Música Anda com o pau, liga, liga Mone, você, você é única? Está sendo divertido, não está? Bastante Eu gosto tanto dessa sensação de poder que a gente tem quando manipula as pessoas E faz elas tomarem as atitudes que a gente quer que elas torem Elas vão exatamente para onde você quer, como se estivessem sendo empurradas Só que você nem sai, você não está tocando nelas Não está lançando mão de nenhuma violência contra elas E nisso você é mestra, não é? É só o poder da sua mente Da sua inteligência Da sua capacidade de enxergar com clareza a vulnerabilidade dos outros O psicopata é o ator que atua na vida real Está o tempo inteiro interpretando O tempo inteiro fingindo os sentimentos de modo a convencer as pessoas à sua volta É, doutor, e o pior é que eles convencem, né? Claro, se você é totalmente vazio de sentimentos Você vai levar vantagem sobre as pessoas comuns Que são tomadas por alguma forma de sentimento, né? De emoção Pois é, e a gente acaba... Acaba sendo fácil para eles Porque nós temos certos códigos Que eles aprendem e usam e abusam esses códigos, né? Não, mas... Peraí, doutor Me dê um exemplo Quais são esses códigos? A gente acredita que se uma pessoa sorrir Para a gente É porque gosta de nós Ou então, se ela chora É porque está emocionado de verdade E é, vai por aí, né? Ah, se a Silvia ficar sabendo do Ramiro Eu choro Passo aflita Aqui roubo o impulso Por amor Ela vai ficar morrendo de peninha de mim Pode acreditar Como o marido dela Laú? Nossa Como ele ficava penalizado com a minha situação Carregando uma família inteira nas costas Tadinha E como ele me compensava? Com champanhe Jóias Célulasinhas Sejam minhas amiguinhas Célulasinhas Célulasinhas Sejam minhas amiguinhas Unam-se-a-mim Unam-se-a-mim Sheila, tem que falar direito com elas Senão elas não entendem Unam-se-a-mim 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 Física quanticamente falando, é claro Não, não empaca, Sheila Pelo amor de Deus Vamos lá Física quanticamente Física quanticamente falando Física quanticamente falando Como é que é, mãe? O que é, mortiça? O que foi? O que você está falando? Nós estamos conversando com as nossas células Com as células? Fala sério, dona Melissa Qual é o pior, mortiça? Elas escutam, tá? Mais do que você, inclusive É por isso que a pele da dona Melissa está assim, né? Quem dera eu Continua, Sheila, continua Mãe, é só pra situar O que é física quanticamente falando? Mortiça Eu acho que eu vou lhe prestar um grande serviço na vida Eu vou te matricular Um pequeno curso com o Daisy Quem sabe alguma fichinha cai nessa sua cabeça de alien Tô fora, mãe Vem cá, o seu aniversário de casamento é por agora, não é? Quarta-feira E você escolheu presente? Hum, é surpresa Mas eu sinto no ar Que o rameirinho vai adivinhar os meus desejos Não é, Sheila? Com certeza Bizarro, é? Bizarríssimo Continua, Sheila Céluazinhas Sejam minhas amiguinhas Quem será? O que é que você quer? Peraí Não venha para a Índia Deixe meu marido em paz Peraí Quem provocou isso foi você Você e os seus torpedos? Clare Subiti De uma vez por todas Eu nunca mandei torpedos para você Esqueçam que nós existimos Nos deixem em paz Por Lord Ganesha Esqueça? Você que não consegue me esquecer Você que tá invadindo a minha casa Invadindo meu computador O que é isso? Sabe o que eu acho? Você devia perguntar para o Raja Por que meu marido quer ir pessoalmente para a Índia falar com ele? Vai Pergunta Meu marido não entendeu o que é que ele vem fazer aqui O Raja não entendeu Sei O que é que vocês querem? O que é que vocês querem com essa visita que ninguém está pedindo? Por que vocês não vão viver a vida de vocês? Por quê? Por que o meu marido leu essa última mensagem que o Raja me mandou? Eu não sei se você sabe Mas ele tá me cobrando Por eu não ter dito que o meu filho é filho dele Só por isso Ele te contou Te contou que tá chateado com o seu opache Porque o seu opache escondeu isso dele Não te contou Não vai me dizer Que você também não sabia que o meu filho é filho do Raja Suniti Suniti, moça Eu vi o documento Meu sogro me mostrou o documento dizendo que o filho é do seu marido O seu filho é do seu marido Sim O meu marido assumiu O meu marido registrou o meu filho Olha Na verdade eu não aguento mais falar nessa história Eu não quero mais saber disso Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça Quando eu aceitei essa Essa proposta absurda do seu opache de ficar calada Na verdade eu não aceitei né Eu fui praticamente obrigada A ficar longe do Raja A não falar com ele Você deve saber Você deve saber que desde o primeiro dia que meu filho nasceu O seu opache me deu uma pensão Pra ficar bem longe do Raja Pra ficar calada Você sabe né O meu filho É filho do meu marido O único filho que o meu marido tem é meu Do nosso casamento Você ouviu bem? Não é o que um exame de DNA vai dizer Lara, o que é que você quer? Me diga de uma vez o que é que você quer Você já está casada Já está feliz com o seu marido Me deixe em paz Me deixe Eu? Eu não quero destruir a vida de ninguém Se alguém aqui interferiu na vida da outra foi você Porque quando você chegou Eu já estava na vida do Raja há muito tempo Na verdade quando você chegou Pra casar com ele Eu já estava até grávida do meu filho Olha Quer você goste ou não Quer você queira ou não O meu filho É filho do Raja sim Peraí Não, agora você vai ouvir Não acredito Cuidado, Maia Assim alguém entra aqui e escuta tudo Saia daqui Saia daqui, sua cobra Saia, Súria Socorro Saia daqui, Súria Socorro Eu sou brava, Súria Saia daqui O que é isso, Maia? Ela avançou em mim Ela avançou em mim Ela é baba O que é isso, Maia? Você está ficando louca Você não está vendo que Súria está grávida Eu não toquei nela Eu não encostei nela Mas ela não pode se assustar desse jeito Tem uma criança crescendo dentro dela Será que você não respeita isso? Será que a senhora não enxerga? Eu estava aqui no meu quarto E ela veio me desmilhotar como ela sempre faz Eu vim aqui porque eu escutei a voz da firanga Maia estava conversando com a firanga pelo computador O que é que você tem a ver com isso? O que é que você... Tchau, cara Cala essa boca Sogra A firanga falou que Raja é o pai do filho dela Ari Ari Ari, estou sentindo uma vertigem Ari, eu vou desmaiar Sogra, não Ari, eu estou perdendo minhas forças Sogra Ai Ai Sogra, por favor Sogra Camila Pensa na mamãe Ela estava gostando do Dario Tá bom, hein Mas você quer que eu faça o quê? Hein? Você quer que eu vá atrás do Dario Pra pedir pra ele, pelo amor de Deus Pra ele voltar pra minha mãe? Fui eu que pedi pra ela largar dele? Fui eu? Não, não foi Mas você sabe por que que ela largou, né? Você sabe Tá bom, hein Tá bom O que que foi agora? O que que você está sentindo, porra? Não sei O que que foi? O que que foi, Camila? Calma, filha O que que foi? Não sei Eu acho que eu Fiquei tonta de novo Camila, você tá grávida? Eu? Grávida? Ah, tá bom, gente Aham Filha Filha, você tá sentindo essas tonturas Mãe, você tá louca? Você tá bem? Não, não pode ser É lógico que não pode ser, Lenha É lógico que não pode ser Eu, eu, mãe Eu tava evitando Eu, eu E como você tava evitando? Na tabelinha Filha, você sabia que vocês duas Nasceram de tabelinha? Hum? Ah, mãe Por favor Você quer parar? Por favor Meu amor Mas eu tenho que procurar um médico Que médico? Ai, você tá louca? Que médico? Eu só passei mal Fiquei enjoada Porque eu não comi a Lenha, viu? Gente Gente, vai lá e faz o teste da farmácia Simples Simples Vocês duas querem parar, por favor? As duas? Por favor? Tá, meu amor Tá bom Meu amor Tá grávida, Lenha Você vai falar Eu não vou ficar com a dança nenhuma Vamos ficar com a dança nenhuma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eu não vou ficar com a dança nenhuma A noite toda Conheci muitas garotas A Belão não vai voltar mais? Arê Quem é que disse pra você que eu quero que a Camila volte, hein? Arê Arê Arê, mamãe Arê Arê Você não sabe o que foi aquele pai e aquela mãe da Camila aqui Eles querem levar a nossa caixa registradora inteira Arê, eles não falaram Arê Também uma casa toda mobiliada Paga por nós Paga, Ankele Desde quando? Ainda por cima Ela quer que pague o homem A casa A comida E pagar todo o luxo De uma mulher Que foi embora Ela foi embora Tic, 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 tic Arê, mamãe O que é que nós vamos fazer, Wally? Nós temos que nos ver livres daqueles dois Esperem Você vai ver o que o Paxi vai fazer Esperem Que eles são os presentes Crespis Ele é muito corajosa Parabéns, amigo Obrigado Que coisa bonita Um casamento como de vocês Não se espante nunca com o que o psicopata é capaz de fazer É aquilo que a Ana Beatriz Barbosa diz muito bem Ele distrai você com gestos atraentes, voz suave Traquejo verbal Excesso de bajulação Características Artifícios característicos de um psicopata Para esconder as suas verdadeiras intenções É, doutor E o que mais me impressiona é esse exibicionismo deles Essa necessidade de De brincar com as pessoas atingidas Sabe? Eles gostam dessa sensação de poder Eles saboreiam essa sensação de poder São lindos, né? São Amigo Vem escutar essa que o Daniel tá contando Com licença Com licença Olá, meninas Oi, Ivone Que bom, né? Gabi Nanda Você Está especialmente bonita hoje, hein, Nanda? Acabei de falar isso pra ela Está feliz? Que fone Que fone Querida Parabéns, Melissa Obrigada Nossa, hein Gostou? São lindos? Não são São Fascinantes Fascantes Aonde é que você comprou? Eu não comprei, ganhei De um admirador Uau Que competência, não é? Não, nada Até fiquei constrangida, mas Eu não estou acostumada a receber presentes assim Mas ele insistiu tanto Ficava indelicado a recusar Melissa Um milionário Nem tanto Médico como eu Era joia de família Que incrível Com um design tão moderno assim Pelo menos foi o que ele disse Meninas Só um instantinho Cheira 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 Mas não pode ter sido uma joia igual que o senhor Ramiro comprou pra senhora, dona Melissa Não pode Cheira, não pode A joia era exclusiva Só tinha uma Eu fui na loja Verifiquei o preço É uma joia exclusiva Só tinha uma Aquela minha joia maravilhosa Mulherzinha Fingiram ser amiga da senhora, dona Melissa Cadia Piranha Vaca Não vaca não, que as vacas são sagradas Mas eu vou torcer o pescoço daquela piranha Cheira Cheira, eu tô sentindo Que foi, dona Melissa? Eu tô saindo de mim Não, pelo amor de Deus Eu sinto que eu tô saindo de mim Não senta, dona Melissa Eu tô lá, não posso perder o controle Meu Deus do céu, não posso fazer alguma coisa, Cheira Que eu tô perdendo o controle de mim mesma Mas, dona Melissa A senhora quer que eu ligue pra dona Daisy Ela canta o manta pra senhora A senhora vai ficar calminha Não, não, não Liga ali, tá gravado ali no som Respira, Melissa Respira até três Não, não, até cento e oito Então se controla Eu vou chutar pra bem longe essa piranha Isso Não vou chutar pra bem longe essa piranha Pra bem longe Já detonei as outras Várias piranhas Várias piranhas E eu não me chamo, dona Melissa Que adora se eu chutar pra bem longe essa piranha Calma, dona Melissa, por favor Respira comigo Isso, mais alto Mais alto, Cheira, mais alto Ivone, você lembrou de trazer as joias? Trouxe Ai, eu tô louca pra rever essas maravilhas Eu vou te mostrar São lindas, não? Ai Elas são mesmo excepcionais Não são? Eu posso provar? Fique à vontade Mas é mesmo lindo, não é? Vagabunda! Piranha! Vadia! Cachorra! Mato você, sua vaca! Vagabunda! 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 Nunca mais você vai esquecer quem é Melissa Catore! Toma, vagabunda! Toma! Vagabunda! Vagia! Toma! 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 Hum... Mas a Melissa Ivone tem assunto, hein? Nós devem estar falando do Tarso A Melissa não gosta muito de falar do problema do filho com ninguém, mas... Ela tem confiança na Ivone Aprendeu, cachorra! Aprendeu! Olha bem! Olha bem! Minhas! Confisquei! E da próxima vez que você chegar perto do rameirinho... Você pensa bem, viu, sua cachorra? Você pensa bem, porque pode ser bem pior! Porque eu sei ser fina... Querida! Mas também sem ser... Chave de cadeia! Eu... Não! Tchek! Olá, voltei. Ficou até a Ivone, Melissa. A Ivone? Sim, a Ivone ficou lá tomando a massagem dela. Mas você sabe o que é uma boa pedida? E aquela mulher, hein? Que maravilha! Aquela noiva do Dr. Castanho, adorei ela. Sabe que eu também adoro mulher que se garante. É, nós estávamos conversando aqui, né? Aquela tem uma autoestima lá em cima. É das minhas, meu bem. Essa é das minhas. Queridinhas, agora eu tenho que ir embora. Tem milhões de coisas pra fazer. Tem que passar no centro pra fazer a minha meditaçãozinha básica. Você medita, Melissa? Claro! Eu não consigo imaginar. Tenta, Nanda. Tenta! Eu vou apresentar pra você a Daisy e o Guto. E aí você vai acreditar. Tchau, meninas. Beijos! Beijos! Que figura! Tenta, Nanda. Tenta, Nanda. Tenta, Nanda. Tenta, Nanda. Tenta, Nanda. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem cá, fala pra mim, é você que tá escrevendo essas cartas, né? Que isso, que cartas? Essas cartas falando mal de mim, colocando meu nome em boca de Matilde. Que isso, tá louca? Você é louca, é só te escrever carta anônima, dona Norminha. Eu não sei o que é que você é capaz de fazer, mas eu sei o que é que eu sou capaz de fazer, tá? Não mexa com a Bel, Indra. Escuta aqui, foi a senhora que foi me procurar, tá bom? Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca escondi isso de ninguém, nem de você, que a Bel está acima de tudo. Faça comigo, mas não faça com a Bel. Mexa comigo, mas não mexa com a Bel. Eu não fiz nada. Não fiz nada, né? Olha aqui. A Bel é sagrada pra mim. Tá. Obrigado, Indra. Muito obrigado. Tudo bem, seu Beto, quando quiser, viu? Valeu. Ô, Indra! O que que ela queria, hein? Nada. Nada. Quando alguém te ama, não é bom, ele te ama. Não é bom, ele te ama. I'll be near you when you need someone to cheer you All the way Taller than the tallest tree That's how we got to be Ari You don't feel like Javi? By the way he feels like me, Shanti Conte to him, Camilla No, Flo I won't tell I won't tell because... Shanti, I don't want a husband Who will stay with me because I'm waiting for him I don't want I don't want the same way you didn't want the life of Mamadi The life of Dadi Are you ashamed? Nothing But if I was in India, I wouldn't be in my family I'd be in the family of my husband It's very different You need time for me, Shanti I don't want the woman to go No, I don't want the woman to go Calma! Polícia! I just got a big one on you Opa! You're a ogro Camilla, it's true? You're a baby What? Who was it that told you to see? Sei lá, papai tá louco atrás de você. Quer falar com você de qualquer jeito. Chama-te. Tudo bom? Eu nem falei contigo, né? Peraí, Zeca. Quem foi que falou isso pro meu pai? Sei lá, cara. Fala com ele aqui. Entendeu? Não tenho nada com isso. Filha, papai tá negociando um apartamento pra você, filhota. Claro que é importante sim, Camila. Claro que é importante. Não, não, não vai atrás da conversa da sua mãe, não. Não, não, não. Uma cabana e um amor, não. Isso ela fala pra Camila, porque de você ela quer arrancar até o último custão. Filhota, você fica com um bem no seu nome e uma renda garantida, meu amor. Não, mesmo que vocês voltem a ficar juntos. Não, confia na experiência do papai, Camila, por favor. Deixa eu falar com ela, César. Peraí, o Ravi ligou pra você? Não, pai, ele não ligou. Ele não ligou e se ele ligar eu não vou atender. Pai, eu não quero nada do Ravi. Eu não quero nada dele. Tá bom? Eu só quero saber quem foi que foi bater pra você que eu tô grávida. É só isso que eu quero saber.